Primeiro eu queria dizer para vocês que é uma honra estar aqui. E eu me sinto meio infiltrado, porque eu não sou engenheiro. Um pouco como um espião num evento de engenharia. Eu sou arquiteto. Sou arquiteto e no Brasil, quando a gente se fala em arquiteto, a gente vira urbanista também. E eu vou falar para vocês de alguma experiência que eu tenho na área de urbanismo. Uma experiência que vem da minha trajetória na universidade. Eu sou professor da USP no campus de São Carlos há 26 anos. E eu tive a oportunidade de atuar como secretário de infraestrutura urbana na cidade de São Carlos durante quatro anos. E aí algumas questões que para mim eram muito teóricas se transformaram em questões práticas. E principalmente ficou mais claro para mim o papel que a minha formação como urbanista me dava no sentido de coordenar várias áreas de conhecimento que ficam batendo cabeça na atuação urbana, na construção das nossas cidades. Eu faço essa pergunta para vocês. Como deve ser a cidade daqui a 30 anos? Primeiro porque faz 30 anos que eu estou formado. Então eu tenho 30 anos de experiência profissional. E vocês aqui eu vejo um monte de gente nova, que certamente vai desenvolver seu trabalho nos seus próximos 30 anos. E esse desafio é um desafio que a gente não tem tido tempo para pensar. Quem se preocupa com isso? Quem se ocupa disso? Quem decide? Quanto tempo leva para as coisas que a gente pensa colocar em prática, que a gente concebe para a cidade? Quanto tempo leva para ela se realizar? O que eu quero falar para vocês hoje é que sem planos de médio e longo prazo, sem projetos, as cidades vão se tornando cada vez mais inóspitas. E há duas razões grandes para isso do ponto de vista da pauta atual, da discussão das coisas que se pensam hoje na cidade. Uma é a dificuldade que a área ambiental, essa agenda ambiental que hoje todo mundo concorda, mas eu vim de carro para cá, eu poluí bastante no caminho. Todo mundo concorda com o meio ambiente, mas não percebe a sua contribuição em detonar esse meio ambiente. Mas por quê? Porque nós vivemos em cidade e o grosso da pauta ambiental não consegue pensar alternativas para a cidade existente. Essa é uma das questões de hoje. A outra é porque está fora de moda planejar, está fora de moda projetar a longo prazo. O mercado resolve, a gente vai atendendo o que o cliente quer, a gente vai sempre reagindo às coisas e a gente não arrisca a jogar planos e ideias para o futuro, que é o futuro que vocês, que eu mesmo vou viver daqui a 30 anos. Cidade se pensa, se faz, se realiza a longo prazo. E a grande dificuldade é que esses poucos planos que a gente vê, que a gente produz, tem grande dificuldade de ter continuidade por causa, por questões políticas, diferenças administrativas. Então, a gente fica com desafios enormes e sem tempo para realizar. Sem continuidade de ação para realizar. O que eu quero discutir aqui com vocês, nesse prazo super curto, é como fazer para que a palavra urbanidade se torne um conceito de uma cidade, viver numa cidade com solidariedade, com bem-estar, com civilidade, algo que já foi e talvez não seja mais. E a pergunta é como que a gente pode, como cidadão, atuar nessa direção e como que a gente pode, como técnicos, atuar nessa direção. Eu acho que a primeira questão é como que nós podemos voltar a pensar um futuro para as nossas cidades. E esses técnicos, quem são? São várias profissões e acho que a formação do arquiteto urbanista não é a única que permite essa visão de síntese de todo da concepção da cidade que está jogada. E aí para nós. Então, vamos pensar um pouco, olhando para o passado, para pensar onde nós estamos e poder arriscar algumas coisas para o futuro. Eu acho, eu gosto muito dessa imagem, isso é de um filme, um Broadway Melody de 1938, se não me engano, que mostra como lá na década de 30, toda a mídia da época, que era principalmente cinema, foi criando essa imagem de uma cidade verticalizada, de arranha-céu, como uma coisa sofisticada, maravilhosa. A gente passou, imagina, eu olho uma... Imagina a gente aqui em São Paulo, São Caetano, 1930, olhando esse filme. A gente quer ser isso. Eu quero ser essa coisa, cheia de prédio, tudo junto. Não estou muito preocupado com como é que essas pessoas vão circular até o seu trabalho, se vai ter... se nesses prédios vai ficar muito apertado, como é que vai ser. Isso é uma imagem de futuro que foi... que seduziu as pessoas para, no processo de modernização das nossas cidades, elas se realizarem. A contraface disso, num aspecto que eu vou discutir aqui com vocês, é a questão do transporte. Eu gosto muito dessa charge do Laerte, que ele vai pensando lá em 1950, como é que seria, em 2007, 50 anos depois, essa cidade toda feita por um transporte individual, onde os carros flutuam, em silêncio. Essa ideia bonita, que seria possível, uma coisa meio Jetsons, que nós, em 2007, estivéssemos assim. Bem, o que aconteceu atrás desse sonho? Aquilo ali, deixa eu ver se funciona aqui. Isso aqui é o Parque D. Pedro, em 1922, mais ou menos. Vocês passam por lá, às vezes. Isso era um parque, foi feito por um francês, o Beauvoir, e era um parque de lazer. O rio relativamente limpo, tinha resolvido os problemas de enchente. Maravilhoso, não é maravilhoso um parque desse? Em 1970, nós fizemos essas obras aqui, para poder viabilizar os carros flutuarem sem tocar o chão. Entre o Brás, a Zona Leste e o Centro. Esse é o mesmo lugar. Hoje está pior. Bem, a questão que eu vou colocar para vocês é que esses problemas vão sempre se colocando de forma isolada, segmentada. Você pensa o transporte, você pensa o meio ambiente, você não pensa tudo junto, porque dá um certo trabalho. Eu vou colocar para vocês, aqui por causa da palestra, dois aspectos. E nós vamos discutir. Um, que é de mobilidade urbana, que envolve todas as áreas, de todos os modos de circular pela cidade, e outro, que é das águas urbanas, rios, córculos, a questão das enchentes, e que no Brasil está muito combinado essas duas coisas. Está muito combinado pela nossa estratégia de construir nos fundos de vale. Eu começo por essa imagem, isso é também uma charge famosa, onde cria o paradigma contemporâneo da imobilidade nas nossas cidades. Vocês estão vendo esse monte de vias expressas, tudo congestionado, formando um labirinto. Claro que isso é fruto, não apenas dos nossos desejos, mas de toda uma estrutura de produção, de modernização do país, de industrialização do país, no qual a indústria automotiva foi carro-chefe. Então, a gente fica meio assim, sempre comemorando quando a indústria automobilística vai bem, porque a gente não tem emprego. Só que a gente esquece que não dá para continuar pondo 3 milhões de carros na rua todo ano, sem destruir as cidades, para poder fazer isso circular. Não é como produção de geladeira. Geladeira eu ponho em casa. Tudo bem. Carro eu ponho na rua, aí tem que ter rua. Então, é uma produção industrial, é uma opção econômica que tem detonado as nossas cidades, e que a gente tem que enfrentar isso. Para enfrentar isso, eu acho que a gente está perto da solução. A minha pergunta para vocês sempre é, isso daqui é o problema, ou é o primeiro passo para a solução do problema da mobilidade urbana no Brasil? Quem acha que esse é um problema principal? E quem acha que isso pode ser um caminho para a gente resolver a mobilidade urbana no Brasil? Olha, eu acho que enquanto nós não chegarmos no colapso do trânsito, do transporte individual, a gente não vai mudar de paradigma. Como nós já estamos perto desse colapso, os tempos, está todo mundo vivendo isso aqui, eu acho que a gente está perto de tomar as decisões e ter a coragem necessária para poder enfrentar esse problema e mudar de práticas. Eu gosto muito de viajar pela Europa, porque você vai nos bairros operários, os carros estão todos parados na garagem e as pessoas vão de metrô para o trabalho. Elas têm carro, mas elas não usam para a sua circulação cotidiana. Bem, a relação desse tema com o tema das águas urbanas é porque, claro, debaixo desse congestionamento na Avenida do JK, tem um rio, tem o córrego do sapateiro. E todos esses verdinhos aqui, no Sistema Viário Estrutural de São Paulo, estão em Várzea ou Fundo de Vale. Por quê? Porque foi uma opção de planejamento, nos anos 60, 70, fazer obras de infraestrutura, canalizando os córregos e pôr uma avenida em cima. Uma decisão errada, que leva a gente a ter isso. A gente vive isso, chega todo verão, Deus é mal com a gente e faz chover muito. E se você der azar de estar numa rua que choveu um pouquinho mais do que na outra, você vai passar por uma situação dessa, seja de ônibus ou seja de carro. A questão para mim é que a gente vai ter que enfrentar as duas coisas articuladamente. Senão nós não vamos chegar nessa cidade do futuro que seja daqui a 30 anos em uma situação melhor do que essa. Há uma questão... Então vamos um pouco pensar, aprofundar essa discussão. Primeira questão é, por que a gente tem que se deslocar tanto? Por que dá todo esse congestionamento? Porque a distribuição entre o lugar que nós moramos e o lugar onde nós trabalhamos, principalmente, essa atividade principal para deslocamentos, a distância é grande, sempre. E faz com que a gente tenha a obrigação dos grandes deslocamentos diários. Eu acho interessante pensar esse quadro que a Folha fez há um tempo atrás, que mostra o... o laranja é o número de habitantes das regiões e o círculo aqui é o número de viagens para trabalho. Ou seja, há uma oferta maior, menor de trabalho nas regiões periféricas do que a quantidade de moradores. E aqui há uma quantidade maior de ofertas de trabalho do que moradores. Tem um problema aí. E essa distribuição espacial entre habitação e trabalho que faz com que a gente tenha esse tempo de deslocamento. Ou seja, é normal para um trabalhador que mora aqui passar três horas se deslocando para ir para o trabalho por dia. Três horas. Ele trabalha oito, nove. E a gente acha que tudo bem. E se ele arrumar grana, ele vai comprar um carro e vai de carro, porque ele acha que vai um pouquinho melhor. Bem, essa agenda já é muito conhecida e a minha pergunta sempre é que é a necessidade de desconcentrar empregos para a gente poder ter opções de empregos próximos às grandes concentrações de trabalhadores, de habitação dos trabalhadores, para que eles tenham que se deslocar menos. Se pegar, olha lá, o Plano Urbanístico Básico de 1967, 69, já previa, já propunha, 450 quilômetros de metrô e trem e vários subcentros, 450 quilômetros eu falei, não estou errando, hoje nós temos quanto, e propunha essa quantidade de subcentros com moradia e emprego. Olha, isso aqui foi pensado em 1968, 69. Por que a gente não tem isso? Mas vamos pensar, algumas coisas disso foram implantadas e a gente colhe frutos disso, ainda nesse momento que a gente pensava planos de longo prazo. Eu vou colocar um caso, que é o caso da Copa. Bem, vocês sabem muito bem, nós enfrentamos uma decisão há dois anos atrás, três anos atrás, quando foi discutir onde seria a Copa em São Paulo. Então, tinha duas opções, ou o estádio do Murumbi, que precisava reformar, refazer inteiramente, e para isso precisava de uma linha de metrô para conectar a rede no estádio, ou, como isso não saía, o acerto no Murumbi, veio a ideia de construir o estádio em Itaquera e usar as linhas 3 e 11, o metrô leste, e a linha da CPTM, que é o Expresso Leste. Bem, essa região já tinha essa disposição de um lugar para fazer um estádio e uma estação de... um sistema pesado de alta capacidade de metrô, não era à toa. Porque, nos anos 70, se fez esse projeto. Se fez esse plano de construir Itaquera, os grandes contingentes de Itaquera, se construir a linha de metrô junto ao longo do leito ferroviário, e a construção de um subcentro com uma série de atividades próximo à estação de Itaquera. Ser o embrião daquele núcleo com várias atividades. E isso fez, então, com que tivesse lá reservado o espaço, aqui é um desenho de 1979, tivesse lá reservado o espaço para o estádio do Corinthians. Não precisou desapropriar nada, estava lá e era para ser feito. E um conjunto de linhas que leva 100 mil passageiros por hora. Pô, descobriram isso, usaram o estádio lá, me parece que está tudo bem, foi uma decisão muito acertada. Mas tem um probleminha nisso. Por quê? Porque, como a única coisa que foi implantada foi a parte habitacional, o subcentro com localização de empregos na região de Itaquera, não rolou? Não aconteceu? Olha esse número aqui, aqui não vocês ajustaram o slide, ele saiu um pouquinho. No horário de pico, a partir de 2010, se fala em 10,9 passageiros por metro quadrado do metrô. claro que eles não entram, porque não cabe mais o que vocês. Então, fica tudo na estação, vai ficando aquela filona na estação, o pessoal esperando na plataforma e não consegue entrar, tem que fazer percurso negativo, tem tudo esse negócio. Tem um problema aqui. E a gente, em vez de encarar esse problema, aproveitar a Copa para dar uma maior capacidade de transporte para essa região, a gente resolveu de maneira muito inteligente. A gente decretou feriados nos dias que vão ter jogos, e alguns que não são tão assim, os jogos ficam no começo da tarde, aí não bate com o horário de pico. Eu acho que foi inteligente, só que a gente não ganha nada com isso, a cidade não ganha nada com essa possibilidade da Copa. Tem vários projetos pensados para estar, para os próximos anos, para ter no ar esse problema da Zona Leste. Mas o mais importante, a ampliação da linha 15 do metrô, o ferro-anel para permitir a capacidade maior no transporte, nos trilhos da CPTM, mas a principal delas, que talvez vá resolver o problema, ou pelo menos há um fôlego para a população que mora lá, que é a Operação Urbana Rio Verde, Jacu, que está aqui, ela vai acontecer, ela faz mais de 10 anos esperando para ser resolvida. Eu vou fazer a palestra só sobre a parte de mobilidade, porque se eu for entrar na parte eu gastaria tudo o restante. O que eu quero dizer para vocês é que esses planos que nós temos, essas experiências que nós temos, que a gente ainda colhe algum fruto de um momento que nós arriscávamos planejar, elas são absolutamente, elas exigem de nós retomar a audácia de enfrentar esse futuro. E isso é algo que nós deixamos de fazer, nós perdemos a capacidade de fazer nos últimos anos. Então, eu proponho, é pena que eu não consegui falar a parte das águas, que eu me empolguei, mas, numa outra ocasião, eu vou estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado.